Uma antiga adega foi demolida esta segunda-feira, 4 de março, por apresentar sinais evidentes de degradação na Praça Oliveira Marreca, na localidade da Ribeira de Santarém. O edifício de Voluto apresentava várias fendas e danos estruturais, o que levou os bombeiros municipais de Santarém, em conjunto com os Serviços Municipais de Proteção Civil, a avançar para a demolição do imóvel. Devido aos trabalhos de demolição, o trânsito naquela zona fez-se de forma condicionada e os habitantes das casas vizinhas foram aconselhados a ausentarem-se durante os trabalhos. Os piquetes de telecomunicações e de eletricidade foram chamados para o local para proceder à remoção dos fios que envolviam a estrutura. No local estiveram os bombeiros municipais de Santarém, a PSP e os Serviços de Proteção Civil da Câmara Municipal de Santarém. SV994 A Versaio de Proteção Ver Bruja o conceito deasser temporais do trabalho. Inscreva-se para o interior do trabalho.